Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato. Vamos lá, vamos dar continuidade, continuidade, ah mano, eu sempre engano né velho, engano eu falar essa palavra. Mas vamos lá dar continuidade a nossa série, aí mano, isso aí. Vamos lá cara, como vocês viram no último vídeo, que deu pro PSG de 4x0 né, então estamos ali decidindo a liga pra ver quem vai ser campeão nesses últimos 3 jogos né. Temos 3 jogos e o PSG tá colado na gente com 85 pontos e a gente tá com 87 né. Bom galera, antes de começar o vídeo aqui gostaria de falar pra vocês porque ainda não tá atendendo o vídeo tá, porque tive outros problemas semana passada e acabou tendo 5 vídeos só na semana né. E mais os de sábado também, mas, ahn, não, de sábado nem teve pra falar a verdade, de sábado nada mano. É, mas, é, foi o caso que tive muitos problemas aí, minha mãe tava passando mal, tive que cuidar dela né. É, final de semana inclusive. E esse dia de semana tava tendo muito problema pra gravar cara, o notebook tava muito ruim. É, e, é, raramente tá ligado, raramente fica aqui no computador. Então, é, tava tendo muitos problemas pra ele gravar. E, é, queria mandar salve pra geral do Facebook também, tá. Queria mandar salve pro Arthur Souza, pro Daniel Clemente, pro Jonas Pires que pediu salve pros Jôs aí. É, Arthur Souza não, Arthur Silva né, que é o Lufo PS2. Tô confundindo com o outro Arthur. É, mas quem é o Gui Maia e o Wellington, beleza. Pra quem quiser salve também, é só comentar lá no post, beleza. Ou, quando, quando eu postar mais uma vez lá, quem quiser salve. E, só você comentar lá, beleza. Então, é isso aí velho, vamo lá então, partida contra os Girondins cara. Toda partida agora vai ser uma final, porque eu não sei, quando que o PSG vai perder né. E, como vocês viram ali, ahn, semana, semana que vem não. Essa semana já começa a Copa do Mundo velho. Se pá, não termina essa semana, beleza. Vamo lá então cara, partiu. Ahn, é, o que eu quero falar também é, ah tá, que quando acabar a liga aqui eu vou mostrar os resultados dos outras ligas lá, beleza. Vamo simbora mano, se dera, claro né. Beleza, com a André, velho. E o Ero tá ruim, mas tomara que dê boa, vamo lá então cara. Chegar esses três finais aí. Tomara que dê boa, vamo lá. Sejam bem-vindos, os espectadores de serviço para hoje estão Pedro Sousa e Luís Freitas Lobo. Olá Luís. Olá Pedro. Deixa-me também dar um grande abraço a todos aqueles que estão a ver. Temos aqui um grande ambiente no estado. E agora uma pequena visão por parte do Luís Freitas Lobo. Temos que hoje o segredo estará das linhas que conseguimos. A forma de defender-as vai ser fundamental para encontrar o destino. Começa o jogo e apoia a coisa que não falta às duas equipas. Há uma enorme expectativa. Vamo lá então velho. A partida contra o Giroudini. Por dor. Vamo lá. Vamo lá. Ah droga. Tá bom. Vai digna aqui. Ah. Que isso hein gente. Não. Olha. Chega a ser gol velho. O Braniac. Que isso. Liga a 2x. O Braniac. Oi. Finalizando o primeiro tempo os caras que vão marcar mano. Tá bom. Tá 0x0 ainda. Não consegui fazer quase nada cara. Só aquele chute ali. Mas vamo lá. Tentar fazer mais um aí. Vamo lá. Boa. Tá lá velho. 1x0. Agora eu não consegui fazer a bola. Volto pro homem né velho. Tá lá. Isso aí velho. Voltou. Pô típico de PS2 né velho. E Ferrentes tinha atraso mano. Tá lá. Tinha nem chance pro goleiro. Vai lá. Olha o Lucas. Ah mano. Às vezes me arrepende da passe cara. Pô. Boa. Boa. Isso aí. Olha. De cabeça. The Game queria mais dicas pra fazer gol de cabeça aí. Mas ele não. Já viu que nem preciso dar né velho. O cara é. Grande prodígio. Aprende rápido. E pediu mais dicas pra mim lá. Fazer gol de cabeça. Mas já viu que ele aprendeu já. Valeu. Vai. Ah Lucas. Pô. Eu ia passar direto ainda cara. Nem tocar pra tu. Os caras não agradecem né mano. Vai Lucas. Nossa. Muito alto esse meu cruzamento. Isso aí. Dessei pelo primeiro tempo que eu não fiz nada né. Ou eles estão me poupando. Sei lá. Mas já o jogo já vai acabar já. O bagulho de não avançar. Se eles passarem da. Da área lá é ferrou mano. Mas se não passar a gente já ganhou já. Ih rapaz. Aí aí. Boa. Acabou. Bom. Uma vitória já garantimos já. Ainda estamos na frente do PSG né. Vamos ver quantos pontos. Porque eu não sei se eles ganharam ou perderam né. Vamos ver. PSG. Ganhei de 4x3 velho. Nossa. Cagão hein. Vamos lá então. Próxima partida aí contra o Nantes. Depois uma com o Lyon né. Pra finalizar ainda. Droga desse Lyon aí. Vamos lá. Beleza. Setinha. Verde de novo. Vamos lá já contra o Nantes. Agora fora de casa. Só mais uma vitória velho. Não mais uma não. Ringo se o PSG ganhar matar duas. Mano a gente vai ter que ganhar as duas. De qualquer jeito. Né. Porque senão vai dar ruim cara. Mas se o PSG perder agora. Já é GG mano. Ou empatar. Até empatar se a gente se o PSG empatar e a gente ganhar. É GG pra nós. Né. Porque a gente tem maior saldo de gols eu acho. Deixa eu ver. Tem que ver ali. Não. Bom. A gente tem. É 46 saldo de gols. No caso a gente teria que fazer 6x0 então. Se vocês empatassem. Não. Não faz sentido. Vai ser 0x0 empatando. Tá. Vamos lá então velho. Partiu. Joguei. Só pensar no PSG mano. Ah. Boa. Ah. Mentiroso. Vai. Peguei. Boa. Deu mole velho. Vacilou tomou em. Isso aí velho. 1x0. Trebeu o gol. Agora fui certo. Agora não está atrasado não. Mas está lá. 1x0 para nós já. Aos 6 minutos. Valeu. Vai. Boa. Freepong eu acho que é o nome dele. Não é ele não. Ah. Mendy. Boa isso aí. Uma assistência aí. Pelo menos aí não decepcionou né velho. Olha lá. 2x0. Parou-lhe Marcelli. Olha. Olha. Ah. Nossa que jogada hein. Gostei. Valeu Lucas. Mas eu pego de bico ali hein. De pé esquerda hein. Eles trivelam assim. Isso é uma delícia cara. Na moral de gol. Gostei da jogada. Mas está bom. Mas vai fazer gol de cabeça. Boa. Droga. O Bicenei errado. Olha. Olha. Que isso mano. Chutaço velho. Que da hora. Primeira. Olha o que eu já seguro ainda não velho. Ah. Posicionei errado de novo cara. Acho que é muito para a esquerda. Mas está bom. Vamos lá. Estou 2x0 já. E. Vamos tentar desse dia liga aí cara. Porque PSG está insano cara. Certeza que está ganhando. Quer ver. Mas sabia. 1x0 em cima do Nisse. Vamos lá. Precisamos só ganhar. Ah velho. Caraca. Aí. Ah. Que merda. É para ser de para a esquerda cara. Às vezes o personagem não entende. Para que eu quero bater velho. Vamos lá. Uh. Um pouquinho mais baixo só velho. Caraca hein. Hum. Um pouquinho mais baixo só era caixa velho. É difícil passar a defesa deles cara. Mas vamos lá sair de novo para a entrada do Candreva. No Candreva eu respeito mano. Hehehe. Caô. Ah mas é respeito mesmo velho. Candreva acho que é um dos melhores aí. E ele o Embula. O Gignac né. Olha. Olha vai. Vai. Ah. Vamos lá. Tá bom. Vai mano. Hum. Vai. Ah. Caneira aqui. Que eu carrei mano. Tá bom. Tá bom. A vitória que importa velho. Tá lá. 2x0. Vamos ver se o PSG perdeu. Com certeza não. Senão a gente teria. Já comemorado o título da liga né. Ganho de 1x0. Mas vamos lá velho. Vamos que vamos. Agora é o jogo. Partida mais difícil velho. Jogo contra o Leão. E vamos fazer de tudo para a gente não ganhar. Tenho certeza disso. O que é a máquina né velho. Quando a gente tá. Um jogo do título velho. O que a máquina vem fazer. A máquina vem apelar mano. Vem roubar. Né. É isso que ela faz. Então. É isso que ela vai fazer agora mano. Beleza. Por menos na setinha. Não roubou né. Vamos lá. Anúncio. Anúncio do Ancid Club. Somos em 12º. Somos 12º. Melhor time da Europa. Nossa posição na liga. A gente tá em primeiro. E é isso velho. Vamos lá. Beleza. M.O. Dá um save aqui. Vamos lá. Dá para a partida. Partiu então mano. Estado do Grand Shackle. Pô. Poxa. 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 A Konami vai perder a licença do. Do Santiago Bernabéu. E no. E do. Camp Nou. Logo no PES 2014 né velho. Ai tristeza velho. Logo na última edição do. Oficial para a PS2. E vão lá e perder a licença do. Santiago Bernabéu. E o do. Camp Nou. Fazer o que né. É vida cara. Atualmente tem Champions League. Libertadores. Era. Era para ter a Europa League. Não sei porque não tem. Não é licenciado ainda. Mas é bem louco isso aí. Tinha que ter um editor de estádio aqui no PS2. Que a gente mesmo montava uns estados de genérico coladão. Então vamos ficar repetindo toda hora. Tá ligado? Isso é da hora. Mas vamos lá então. Vamos ser cristão de vermelho. Partiu velho. Viu contra o Leão. Última rodada da liga. E vamos ver quem vai ser campeão. Eu. Eu não. Eu falei Marcelo ou PSG velho. Ah tomara que se vê ele é Marcelo hein. Mas vamos lá. Não. Véi. Aí. Pro Gomes ali do pé esquerdo. Pediu pra tomar né velho. Aí não cara. Aí vocês marolaram gente. O Andreuva ficou parado. E culo lá na frente velho. Tá lá um a zero pros caras. Falei que não ia facilitar. Ah mentiroso. Jogo mentiroso mano. Pô. Só que eu quero empatar logo. Os caras não deixam fazer gol mano. Pô. Tá certinho lá no gol já. Bater a trave e eu entrar. A trave foi pra fora. Bater o lado de dentro da trave e foi pra fora. Então tá lá. Isso. Agora foi pra dentro. Ó. Vamos lá. Tem que pegar a bola velho. Isso. Vamos lá velho. Não aceita ninguém te constar não. Só o vamos filho. Tem que pegar a bola não é mais. Tá lá velho. O cara deu mole ali. Roubei a bola dele. E tá lá. Um a um. Batamos com o Lyon. Eu vou tá calmo ainda. Tá zero a zero. Digamos assim. E vamos lá velho. Tentar virar aí o jogo. Qualquer custo. Errou. Errou. Errou feio. Errou rude. Vamos lá. Comigo aqui. Que isso mano. Cara nem gostou. Tem uma trancada em mim. Tá doido hein. Mentiroso. Vai mano. Boa. Tá mano. De trivelinha. A cena do pé mano. Olha lá velho. 2 a 1. De virada logo no primeiro tempo hein. Uff. Que isso. Eles tão vindo pra cima mesmo cara. Tem que ir. Pode. Pode deixar eles virem pra cima assim não velho. Tem que. Tem que partir pra cima deles também cara. Olha lá. Passou por dentro do goleiro. Nem viu. 2 a 1 pra nós. Vamos torcer pro PSG perder também. Pra facilitar um pouco né cara. Tem que secar o rival aí cara. Tem que empatar aqui. Ferrou. Boa. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Terminou o primeiro tempo. Vamos aqui. Já apertando start. Que tá empolgado pra jogar o segundo mano. Vamos ver aqui. 0 a 0. Boa. PSG tá empatando com o Nantes. Pode ser o gol do título que eu nem que eu fiz. Ou não né velho. Vamos lá. Vai. Ah. Vai não. Lucas Ocampos. Tá muito afobado velho. Não velho. Isso. Ainda bem tá impedido. Eu sei que ele ia fazer merda ou o Gomes ia pegar velho. Ainda bem tá impedido mesmo. Olha esse Gomes velho. Cara chato. Boa. Valeu Caneiro. Ah que droga velho. Como assim? Olha eles vão empatar velho. Tô sentindo que eles vão empatar na finalzinha. Boa Valbuena. Vai. Ah Juiz. Que isso mano. Fiz nada. Pô. Já começou já. Tô até vendo já mano. Ah. Ah. Que merda velho. Tô deixando encostar na bola cara. Ah. Não. Não. Boa. Esse zagueirão. Tirou mano. Isso mano. Vem pra mim. Ah mano. Como o cara. Nossa. Vai. Não. Véi. Cê é doido hein cara. Tão indo pra cima mesmo cara. Timezinho chato. Cê leão. Ah vou sair. É sério isso? Deixa eu demorar o título. Mano. Ah. Pô. Fiz dois gols. O cara não deixou eu no campo mano. Bagulho chato. Fica atirando toda hora. Mas tá lá. O título é que importa. Mas eu queria me ver ali pô. No campo. Demorar o título. Engraçado. Boa. Isso aí. Mais um título. Conseguimos a triplice coroa dessa temporada mano. O senhor e Marcelo é muito bom mesmo. Ah. Tô aí ó. Ainda bem. Isso aí véi. Eu acho que na temporada passada o de Marcelo foi em segundo lugar né. Eu acho. Não sei. Não tô bem lembrado. Mas eu dou uma olhada lá no vídeo. Depois pra ver se foi em segundo lugar ou se foi campeão. Isso aí véi. Ua. Tríplice coroa mané. Boa. Beleza. PSG ganha de 1 a 0. E saiu no PSG mesmo. Tá vendo cara. Se não. Não tinha jeito. A gente pra taça ali era caixa pro PSG. Tá ligado. Ou não. 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 Mesmo que a gente pra taça a gente ganharia. De qualquer jeito né. Mas vamos lá então cara. Ver o resultado das ligas aí. A Copa do Mundo vai começar agora. Ver como é que foi o resultado dessa temporada aí. Quem foi o líder em assistência. O artilheiro. O melhor jogador da liga né. Ah. Um inscrito pediu pra mostrar a minha habilidade aí. No próximo episódio. Então tá aí cara. Se você quiser ver. Dá um pausa aí. Beleza. Vamos lá cara. Ver aí. Como é que tá. As outras ligas. Vamos ver quem ganhou. E vamos ver primeiramente. Minha liga aqui. Ok né. Ganhamos ali. Pelas primeiras da liga. O artilheiro fui eu. O melhor jogador da liga também fui eu. E o líder em assistência foi Rafael Dias. Provavelmente é assim brasileiro né. Luizão, Pedro, Mutu, Emre, Tirokov, Mino, Matissem, Odenwidge, Timoshuk, Da Silva, Da Silva com outra ali. Arthur, Landreau, Close, Elkinsoto, Elmander, Squillat, Vukic, Neil Alexander, Katsouranis, Alan, Diego Pérez, Amaury, Hildebrandt. Olha o Hildebrandt. Grande Hildebrandt. 30 anos. Olha o Hildebrandt. 38 anos. 8 partidas. Benoit Shihou. Olha o Benoit Shihou. Benoit Shihou tá jogando no Milan. Ele de origem mesmo do jogo. Ele joga aqui no... Olho do Marcelino. O Duran. Nuno Santos. Lazar. Canter. Piet. Lasley. Manfredini. Lopo E só Esses foram os jogadores aposentados Preparado, ok Parabéns Hum, quase o melhor do mundo, hein Um dos 11 melhores do mundo Melhor jogador europeu novamente Isso aí Melhor 11 europeu Valeu Melhor jogador da liga Melhor 11 da liga Melhor marcador da liga Isso aí Vamos continuar, então Melhor 11 mundial Então, isso quer dizer que já estamos entre os 11 melhores do mundo Temparado que vem, mais ou menos Deve ser, né, melhor, né Se ganhar tudo, quem sabe Deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo aqui 35 minutos, ok Beleza, começou a Copa do Mundo, hein Fase de grupo 32 seleções Os dois primeiros de cada grupo avançam Para a fase eliminar Beleza Nossa, grupo é bem fácil, né Jael É Chipre gana, cara Muito fácil Ó, tô bem descansado ali Mas Isso é coisa pro próximo vídeo, tá Deixa eu ver se é Já é o mesmo É isso mesmo Ah Vamos lá então, cara Ah, não vai ter como ver Putz Merda, hein Já veio o resultado da liga aqui Então só ficar pro próximo Próximo vídeo Não, vamos acabar A Copa do Mundo, ok Eu vou mostrar o resultado de todas as ligas Isso aí Ah, bom galera Tem isso aí Eu ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Isso ajuda bastante E É nóis, valeu Acho que amanhã já volto aí Rumo a esse relato, ok Então é isso aí Valeu, falou E Até a próxima galera Fui Até mais